Já procurei outros braços, me apeguei no teu carinho Eu te quis tanto comigo, por fim eu me vi sozinho Já procurei outros braços, me apeguei no teu carinho Eu te quis tanto comigo, por fim eu me vi sozinho Sem desachar um amor como eu Um sinal que eu perdi, minha parte eu te perdi Sem desachar um amor como eu Um sinal que eu perdi, minha parte eu te perdi Sem desachar um amor como eu Um sinal que eu perdi, minha parte eu te perdi Já procurei outros braços, me apeguei no teu carinho Eu te quis tanto comigo, por fim eu me vi sozinho Já procurei outros braços, me apeguei no teu carinho Eu te quis tanto comigo, por fim eu me vi sozinho Já procurei outros braços, me apeguei no teu carinho Eu te quis tanto comigo, por fim eu me vi sozinho Já procurei outros braços, me apeguei no teu carinho Eu te quis tanto comigo, por fim eu me vi sozinho Já procurei outros braços, me apeguei no teu carinho Eu te quis tanto meu carinho Eu te quis tanto comigo, por fim eu me vi Obrigado.